Amém! É isso mesmo. Nós vamos estar hoje lendo a Palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Eu queria convidar você que está aí em casa, para você pegar a sua Bíblia ou o seu celular, para que você abra mesmo junto comigo, para que nós possamos ler juntos e que esse momento seja um momento em que o Senhor possa de fato falar com você nessa manhã. O tema dessa mensagem é os sonhos de Deus. A gente acorda aí segunda-feira, alguns com preguicinha, alguns animados, não é? Mas o que importa é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e na segunda-feira, que é uma nova semana que inicia, as misericórdias do Senhor se renovam também. Então, vamos ler lá? Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, doturno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Nós vamos parar por aqui mesmo. Eu queria trazer nessa manhã para o seu coração um pouquinho a respeito desse casal. Esse casal do qual a palavra de Deus fala que eles eram justos, do qual a palavra de Deus fala que eles eram irrepreensíveis. Eram pessoas que viviam, sacerdotes do Senhor, pessoas que viviam a palavra de Deus. Contudo, Isabel, ela era uma mulher estéreo. Ela não podia ter filhos. Quantas vezes a gente segue o Senhor, nós estamos ali fiéis a Ele e os nossos sonhos, muitas vezes, eles não se concretizam. Pode ser até mesmo o caso de Isabel. Talvez você sonhe em ser mãe e você é estéreo, você não tem um filho. Pode ser um sonho de um trabalho. Pode ser um sonho de uma reconciliação entre pai e filhos. Talvez ontem foi o dia dos pais, não é mesmo? Talvez ontem você não esteve com o seu pai. Pode ser tantas situações, mas que talvez são sonhos, desejos que estão no seu coração, que não se cumprirão ainda. Mas é tão lindo quando a gente vê a palavra do Senhor. E mais pra frente, a gente vai entender que Zacarias e Isabel, eles fazem parte de uma história maravilhosa. Tanto na Bíblia, quanto pra nós nos dias de hoje. Por quê? Porque o filho que Isabel teve, posteriormente, esse filho era João Batista, isso mesmo. Não sei se você se recorda, mas João Batista foi aquele profeta que anunciou a vinda de Cristo. E é por isso que eu queria falar pra você nessa manhã, que às vezes, os sonhos que Deus tem pra nós, eles vão acontecer porque a própria vinda de João Batista já tinha sido prometido até mesmo no Antigo Testamento. Mas havia um tempo oportuno pra que aquilo acontecesse. Havia um momento exato pra que a história de João Batista se iniciasse. Havia um tempo oportuno pra que Isabel gerasse, pra que ela desse à luz. Quantas vezes a gente se entristece porque a gente não vê mesmo os sonhos de Deus se cumprindo. Mas eu queria falar pra você nessa manhã, que os nossos sonhos, eles são os sonhos de Deus. Quando Deus coloca no seu coração um sonho, automaticamente, esse sonho, ele também está no coração de Deus. Se nós estamos nele, se nós vivemos uma vida nele, ele se agrada com a sua alegria, ele se agrada com a sua felicidade. Esse é o Deus que nós servimos. Mas o mais importante dessa história que eu queria deixar aqui pra você é que a realização do sonho de Isabel não era uma realização somente pra ela. Não era um algo que ia acontecer pra que ela se alegrasse, pra que ela tivesse um filho. Não era tão somente pra isso. O sonho que Deus colocou no coração de Isabel de gerar era um sonho que fazia parte da história da humanidade. Havia um propósito muito maior do que o próprio desejo de Isabel, que era um propósito para a salvação da humanidade. João Batista precisava nascer, sim, mas num tempo oportuno, que não necessariamente era o tempo de Isabel. E quantas vezes isso acontece conosco, não é mesmo? Nós queremos que as coisas aconteçam nos nossos tempos. No nosso tempo, a palavra de Deus fala que Zacarias e Isabel já eram até passados da idade. O que Deus tem pra sua vida vai se concretizar, vai se cumprir. Porque Deus é um Deus de milagres, Ele é um Deus das promessas, Ele é o Deus dos sonhos. Mas existe um tempo que ultrapassa o seu. É o tempo oportuno do Senhor. Nós vivemos nessa terra por um tempo tão pequeno, não é mesmo? Quanto tempo um homem pode viver? Um homem vive 100, não é muito? Vamos falar menos, 80. Quantos anos um homem pode viver? Nossa vida aqui na terra é tão pequenininha, mas a história de Deus, ela é eterna. E nós estamos inseridos nessa história de Deus. A história de Deus pra sua vida vai além do que um simples desejo pessoal. Mas a sua história, tudo que for realizar na sua vida, aquilo vai acontecer para um propósito muito maior. Que é para engrandecer o nome do Senhor. E é por isso que nesse momento eu queria pedir o pastor Serginho pra estar orando por você que está aí. Que talvez está nessa situação de ansiedade, de sonhos que você vê que não se concretizam. Mas que você possa crer que o Senhor não perdeu o controle e que tudo vai acontecer no tempo oportuno de Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.